This feeling got me down so far Hey, come The Vitor, lança um beat pra mim Eu me sinto sozinho nesse apartamento Nada pra fazer, esperando o mês de janeiro passar Sonhos pra concretizar Eu sei isso vai passar, eu tô no caminho Vim se mais um dia Eu sou um rei, não posso me abalar Eu só tenho a ganhar Eu não me sinto tão bem sem ela aqui Fico pensando o que posso fazer por mim Mas não tenho dinheiro, isso é assim Esse ano vai andar, tenho certeza disso Eu não canso de gravar no celular Sul não virá, onde vai chegar? Cadê meus estudos? Tenho que iniciar Tudo bem, agora vou esperar Que bagunça nessa casa Eu nunca rumo nada Se ela vazia, se zero lotado Sempre fumando cigarro Deve ser por isso que eles não dão nada Deixa que esse tempo passa Fico fazendo fumaça Sou independente, só que vai passar Sem pangua Sempre deixo por mim, não é de verdade Não quer falar Só vivo em casa, não tô pela cidade Tudo bem Se você decide passar aqui em casa Quero me arrumar Só que não tem grama, tem a cura Quando você acha um mal, te dane Será que você me escuta no seu iPhone? Olha só no seu, tu solto no YouTube Se eu tivesse dinheiro, estaria tudo Nada assim do jeito que nós quer Eu não tenho nada pra te dar o que cê quer No final cê vai com ele, é assim Então já é, mas depois não me procura Quando eu tiver fumo, esquece Mas eu me sinto tão bem sem ela Que fico pensando o que posso fazer por mim Mas não tenho dinheiro, isso é assim Esse ano vai andar, tenho certeza disso Eu não canso de gravar no celular Isso não virá aonde vai chegar Saber meus estudos tenho que iniciar Tudo bem, agora vou esperar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri